Música Olha, nós estamos aqui com muito prazer, com muita satisfação Encontrando os músicos, os poetas, os compositores Porque o Café Bexiga sempre foi o espaço dos artistas Nós agradecemos ao Batista Santos por ter contribuído bastante com a música brasileira Contribuído com os poetas, os compositores, os cantadores do Bexiga E nós valorizamos muito o Batista por ser um grande pai Pai do Bruno Aldo, uma pessoa muito digna Uma pessoa que está aí batalhando dia a dia Então nós valorizamos as pessoas que estão construindo a vida com amor E por isso é que nós estamos fazendo agosto com gosto E recebemos artistas Porque agosto é o mês do folclore É o nosso mês E a gente não precisa ter vergonha e nem medo de falar da gente Falar das coisas que nós gostamos de fazer Falar do nosso bairro, da nossa rua, da nossa cidade, do nosso país, do nosso mundo Nós que desejamos um mundo melhor, um mundo mais consciente, um mundo de paz Um mundo de solidariedade, um mundo de união Onde as pessoas precisam estar com o coração mais aberto Por isso é que nós estamos fazendo esse encontro cultural aqui no Bexiga E pedimos ao mestre lá de cima que nos ilumine Para que a gente possa fazer da melhor forma possível Possível Vamos fazer da melhor forma possível Então nosso agradecimento A Petina já está fazendo um solo aqui Ela já está passando algumas músicas Nós vamos chamar outros compositores Outros poetas Para se apresentarem Nós queremos o Clodoaldo Nós queremos o Batista E todos que vêm aqui Para valorizar esse nosso momento Um momento de alegria E um momento de paz As pessoas dizem E nós precisamos acreditar Que a felicidade são os momentos E nós temos que valorizar cada momento da nossa vida Para que a gente consiga prosseguir cada vez Talvez melhor Talvez mais amando Não é por qualquer motivo Que a gente colocou aqui no fundo Este quadro muito lindo Que é o sol Ilustrado pelas ruas Pela lua E pelas estrelas A gente está decorando Porque nós temos que valorizar Esse momento da nossa vida Esse momento de encontro Esperar mais A gente avance E consiga A cada momento Caminhar em direção Nosso sonho O sonho Dizem que sonho que se sonha só Não é sonho Mas o sonho que se sonha junto É realidade Então com vocês Pertini Cantando E daqui a pouco Ela estará com a sua banda Então vamos ouvir Pertini Você já me vê Passando um som Alguns covers Que todo mundo pede Daqui a pouco Com a banda Souzeira Só as músicas próprias Hoje é a letra E a música é minha Arranjo de todos os integrantes Eu vou apresentar Todos eles Quando eles chegarem Eles foram Cuidados Os retóxidos Tomara que O som Me ensurdeça a vocês Vocês saem daqui Com a ideia Que a DCB Mas aprendendo A milhares de três pedidos Eu vou tocar Essa música Que o pessoal gosta Para passar lá na noite O que você acha Amém. 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 Um clima light, romântico, porque eu sou muito romântica. Vamos com o delírio do teu corpo. Com o delírio do teu corpo. Encontro todos os meus segredos. Os anseios, os desejos. Calma e cristalina e eterna. Ai, tá bom. Ô, Betinho, por favor, manda uma vez. Desculpem aqui, eu não tô com muita prática no jornal, né? O delírio do teu corpo. Encontro todos os meus segredos. Os anseios do desejo. Tua alma é castanina e eterna. O delírio do teu corpo. Sou o palpitar dos mares. Volta a ser criança e a brincar com os teus sonhos. Penetro dentro de tua alma. Conheço a tua inocência mais profunda. Ah, eu aceito tudo de tua alma, amiga. Teu corpo é meu descanso. Meus olhos, minha fonte, né? Tenho de tua conta e o meu prazer. O delírio do teu corpo. Não penso mais em nada. Sonho estar contigo todos os dias sem cessar. Você é a continuação do meu viver. A paz da minha alma. Ah, o delírio do teu corpo. O que é que realmente consigo viver? Obrigada. Embriagados vermes sobre um copo ressequidos. Espectros do nada. Tórridas mágoas amargas de ilusão. Enxagados de imaginação. Foram carregados vermes, ressequidos de ilusão. Tétricos. Tétricos buscam amores e encontram a falência múltipla do espírito. Pois a alma não está preparada para o próximo passo. A separação. Nada. Nada o fazem voltar para a terra que seca está. Pois as lágrimas torpeceu o suspiro. Que o tempo não calou. Que o fogo não apagou. Vermes que ressecaram em uma brisa infinita. Obrigada. Ele é bom ser humano, né? Jogar para cima, né? Então, é... Por qualquer motivo que nós temos o sol aqui. Uma lua. Essa paisagem linda, né? Então, para vocês... É... Brilha. Brilho que brilha sol. Brilho que brilha luz. Brilho que brilha o amor. É o amor que me seduz. Brilho que brilha a cidade. Brilho que brilha a verdade. Brilho que brilha a decência. Brilho que brilha a consciência. Brilho que brilha é sol. Brilho que brilha é luz. Brilho que brilha o amor. É o amor que me seduz. Estamos iniciando a gosto com gosto. Então, muito legal. Vou declamar também para vocês o nasce. Sempre o nasce, o que nós queremos dizer, que nós vivemos a cada momento. A cada instante uma nova aprendizagem. A cada instante mais um sonho. Então, como dizem, né? As pessoas não podem viver sem sonho. Então, para vocês, o nasce. O nasce desse nosso momento de agosto com gosto. Nasce nascente. Nasce o amor. Na pele da flor da mãe da gente. Oh, minha mãe. Mãe. Mãe alegria. Você é arte, minha mãe. Poesia. Se é dominão que gera o embrião. Que vira afeto e afeto. A alegria vibra. Quando a vida explode em prazer. E faz acontecer pelos frutos. A gente vira gente. E o projeto da gente torna-se consequente. Quando a gente pisa firme. E pra gente dar tuas mãos. Com amor e consciência. E aí com inteligência. Vamos marcar o nosso tempo. Com alegria de viver. Viver este momento. Primeiro de agosto. Agosto com gosto. Neste momento, encontrando os nossos amigos e os nossos companheiros. No Café de Chica. Vamos com muita energia fazer esta noite de alegria, como disse a Andréia. Nós estamos contando aqui com os amigos, pessoas que nós consideramos, né? E cada vez mais chegando gente e mais conhecendo pessoas. Não é por qualquer motivo que nós falamos da arte da multiplicação. A arte da multiplicação é um livro que eu estou fazendo com muita humildade, com muita dignidade. Que é pra falar dessa ideia de conhecer pessoas, somar, somar, somar e somar. Somar e colocando esse nosso sonho, esse desejo de ter um mundo melhor, né? Mundo melhor é que todos possam trabalhar, que todos possam estudar, que todo mundo possa ter seus filhos, cuidar bem. Que todos possam realmente abrir sempre uma escada, uma nova caminhada a cada dia. Então, é um prazer estar aqui com o Petini Panda. Estar aqui com o Dedúcia Narciso, que é produtora do filme. Tudo são referências, tudo são memórias. Estamos aqui com o Admiradores, que é Andréia e André, Norberto, o Souza, que está sempre fazendo aquela bebidinha deliciosa que não pode faltar pra vocês. O Batista, que hoje está lá na cozinha, mas com muito amor, fazendo aquela comidinha, aquela coisinha gostosa pra nós, né? Então, nós vamos chamar mais alguém pra cantar. Quem aqui canta? Olha, nós estamos com a banda Petini e Banda. E daqui a pouquinho, Petini e Banda Amnistia. Olha, olha, Camilo. Olha, você vê que legal? Muito legal, né? Camilo, hein? Ó, o Camilo, pela primeira vez, vai declamar uma poesia. Você vê quantos anos você tem, Camilo? Hã? Camilo tem 11 anos, né? E é a primeira vez que você declamar uma poesia? Ah, então, Camilo pela primeira vez. Então, vocês estão vendo que aqui é o espaço, né? Da criança às pessoas da maior idade. Todos têm direito de declamar. E ele quer declamar a minha torcida. Ela escorregou, deu pau doce, desceu. Deu a bola e quebrou o dedo. Indo chorar, num canto escuro. Nos teus segredos, eu fiquei triste. Eu fui correndo, olhei contemplado. Dizendo, meu amor, não chores, que a vida vai melhorar. Jogue tudo para o alto. E venha me amar. Venha com a cancista. Venha com o doce neguice. Venha a minha poeta, atriz. Venha me fazer feliz. Venha com alegria. Dançando e cantando com a energia. Decorada por teus lábios. Nosso mundo de esperança. Como sendo gafo. Ética poética. Para que tu seja sempre a estrela de antes. Que produza o meu destino a todo instante. Que sinaliza o meu campeão e toda a mulher. Vai declamar a mulher. Tá vendo? O vento não é pouco. Ele vai declamar a mulher. 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 Grande motivo de viver. E cantar. Alegria com ativeza. De uma balaína. Um corpo. Com a civilidade. De um caça. Que voa todos os dias. Beija. E abraça. Você é linda. Bela flor. Minha deusa. Faço como você. Um jardim com energia. Desce. Me sinto divindamente. Abençoado. E agrandecido por você. Assiste mulher. De brilho. Com ventos que balançam paimeiras. Com peles, frutas e feias. É tempo de levantar a poeira. E aprumar o rumo sem eleira e nem beira. Limpando o terreno e degustando a moreira. Cultivando a água que vem da serra. Molhando a terra e plantando sementes que fortaleçam o corpo. E iluminam a mente da gente que sonha em viver. Como gente decente. Sentimento dos sentidos. Olhos brancos, pretos, coloridos. Você tem nome, sobrenome e apelido. Assim como a loucura, a textura da terra, a dimensão da serra. A cultura e vida me levam. Ao beber e bebido alimentando o corpo. Elevando os sentimentos do sentido. Porque para viver, saio alegre, criativo, ansioso e construtivo. Quando acordo de manhã. O Castro acabou de entrar. Então é o seguinte. O Castro já é o nosso convidado. A participar com o Castro. João me canta. Aí Castro. Vem de agosto com gosto. E daqui a pouco o filme. De novo, meu. E daqui a pouco o filme. Que não tem medo de fumar, saiar. Esse Brasil que canta e é feliz. 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 E a vida. Eu sou frio. Que não tem medo de fumar, saiar. E não se entrega. E sabe o mundo. É um pouquinho de Brasil, ai, ai, esse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. É também um pouco de uma razão, que não tem medo de fumaça e ai, e não se entrega, não. Olha o Chico nas cadeiras, que ela sabe dar, olha só o remédio, que ela sabe dar, olha só o remédio, que ela sabe dar, olha só o remédio, que ela sabe dar. Orem na rua, quem me faz penar, bota a sandália de prada e vem pro samba, sambar. Orem na rua, quem me faz penar, bota a sandália de prada e vem pro samba, sambar. Orem na rua, quem me faz penar, bota a sandália de prada e vem pro samba, sambar. Obrigada. Música Luz do sol Que a folha A cara A luz Em verde e louva Em folha e graça Em vida e força Céu Céu Que vem até Os seus pés Morreu até E até Os pindes Abre os seus azuis Pés a resumir Corre entre o rio E o rio do mar Pés a correnteza Rosa vira Dura areia Marcha um E sobre o chão Leva no coração Tua vida acesa No lindo sim e no não Diante da visão Da infinita beleza A vida Com o filho E com a mão Mas a delicadeza A coisa Mais bonita Da Na vida Luz do sol Que a folha Eu trato Entra E Deus de novo Em folha e graça Em vida e força Eu fui, passei, insolidão 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 Não insisti em paz 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 Grande parceiro Depois vai fora E me deixa Me usar Derrete o asfalto E me manda Pra Bagdad Me beija na boca Me olha nos olhos Me faz seu pequeno Acaba com medo Me mete um marido E diz que me ama Me morde o pescoço E acende esta chama Depois vai embora E me deixa Já me ajustaram Cortaram carinha E a conta Quem vai pagar? Quem vai pagar? E desaparece assim De repente Me deixa Lembranças E vagas De dentes E a boca Me beija na boca, me olha nos olhos Me faz rever e acaba morrendo Me pega um carinho e me diz que me ama Me bate o pescoço e acende as naxões Me diz a paz se assim eu entende Me deixaram dançar as barcas de dentes Minha boca ainda sente o gosto do teu corpo inteiro Mas não desanimo, ela me promete Que fica comigo um dia do dia Em 30 de fevereiro Em 30 de fevereiro Vem tentar te servir 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 Pessoal, nós estamos de leve mostrando quem está na rua Depois a gente mostra o que está na rua Se for possível, né, companheiro? Enquanto vai cantando a música, mostrando a cena do filme Tudo são referências, tudo são memórias É um pequeno trailer E legal, o telão está funcionando lá O Tite já apareceu lá, muito bem E nós estamos filmando tudo, tá, Tite? Porque qual é o nosso objetivo? Esses registros, o que passar aqui pelo café Esses nossos encontros A gente gravar em fita super V E depois no futuro a gente fazer o DVD E nós queremos entrar na internet Para divulgar os nossos artistas Divulgar a cultura que aqui acontece Com muita dignidade Porque nós viemos para fazer história E nós estamos, como é por um acaso, no bairro de Bixiga No primeiro de agosto E depois está o Wilson E Fátima Nós vamos chamar o Wilson para declamar uma poesia Depois entrou uma música E entra a Fátima Olha, o Wilson apresentou para mim um CD que ele gravou Muito legal, de músicas próprias E oportunamente nós vamos ouvir o Wilson declamando as suas poesias E também falando de suas músicas Porque o que é digno é isso que a gente faz As pessoas não precisam ter vergonha daquilo que faz Quando a gente trabalha na ideia da construção Na ideia do positivo E de elevar a outra pessoa Elevar o ser humano É muito legal Não é por qualquer motivo que nós estamos fazendo a gosto com gosto Então, como vocês, o Wilson Boa noite, primeiro, o pessoal daqui Queria agradecer que eu não sou assim compositor Sou produtor, entendeu? E eu acho que a questão da música popular brasileira É uma questão de raiz, de identificação Uma identificação do povo nosso E da cultura nossa É importante nós termos essa identidade E com essa importância É que eu passei a produzir alguns CDs Contando a história da ditadura toda Falando onde os composidores, maioria Procuram com suas letras e música Produzir a felicidade E o povo todo quer ser feliz E eu, como eu também, desde a minha adolescência Luto pela felicidade de toda a classe trabalhadora Por um mundo socialista Então, a parte da minha companheira Que é compositora Poeta Ela, então, vai declamar Uma poesia Um trecho de uma poesia De Vinícius de Moraes Que identifica muito o que nós pensamos E nós construímos Eu acho que toda pessoa Eu acho que todo ser humano Tem que se preocupar Ser solidário Solidário E preocupado com o próximo E amar com o próximo Porque é o amor que faz o óbito Boa noite, gente Muito obrigada O pessoal que produziu esse Que deu essa oportunidade De a gente estar aqui Nicanor E todos vocês A gente agradece Eu vou ler um trecho De um poema Do Vinícius de Moraes Que eu acho que a maioria conhece Chamou Operário em Construção Era ele que havia casas Onde antes só havia chão Que ele mesmo levantara Um mundo novo nascia De que sequer suspeitava O operário emocionado Olhou sua própria mão Sua rude mão de operário De operário em construção E olhando bem para ela Teve um segundo A impressão De que não havia no mundo Coisa que fosse mais bela Foi dentro da compreensão Desistante Solitário Que tal sua construção Cresceu também o operário Cresceu em alto e profundo Em largo e no coração E como tudo que cresce Ele não cresceu em vão Pois além do que sabia Exercer a profissão O operário adquiriu Uma nova dimensão A dimensão da poesia E o fato novo se viu Que a todos admiravam O que o operário dizia Outro operário escutava E foi assim que o operário Do edifício de construção Que sempre dizia assim Começou a dizer não E aprendeu a notar coisas A que não dava atenção Notou que a sua mamita Era o prato do patrão Que a sua cerveja preta Era o uísque do patrão Que é construir o operário Em construção Uma saudade de cimenta A Fátima E assim muito legal Ela escolheu uma poesia Muito cabeça E a gente convida todos Que quiserem declamar poesia Estão livres Aqui é um espaço Que todos podem declamar Cantar E eu vou informar a vocês Que a gente vai mostrar Que eu vou pedir para o Márcio Nossas imagens do filme Que eu participo Eu sou um vagabundo Vocês sabiam? Eu sou um vagabundo E então tem o vagabundo Maluco e a garota perdida Que faz parte do filme Tudo são referências Tudo são memórias Então a gente vai mostrar Mas já também Chamando para cantar Uma pessoa que a gente Considera muito Admira muito Uma pessoa que vem do Nordeste Somar com esses Dois milhões de nordestinos Que moram aqui E somar com esse povo Que vem do mundo inteiro Para São Paulo Com muita dignidade e respeito É O nosso amigo O nosso amigo Alô de volta De tudo que parece ser o cabelo que agarra Seu filho feio e louco, anda só Chorando feito fogo, a luz do sol Os alquimistas já estão no corredor E não tem mais nada, negro amor A estrada pra você e o jogo e a indecência Junte tudo que você conseguir por conhecência E o pintor de curva, anda só Desenha a maluquice em seu sol Só de seus pés o céu também rachou E não tem mais nada, negro amor E não tem mais nada, negro amor Seus manheiros manhados abandonam o mar Seus guerreiros desgarrados não vão mais lutar Seu namorado já vai dando fola Levando os cobertores e a cor Até o tapete sim, você voou E não tem mais nada, negro amor E não tem mais nada, negro amor As pedras do caminho deixe para trás Esqueça os marcos que eles não levantam mais E o vagabundo esmorra pela rua Vestindo a mesma roupa que foi sua E não tem mais nada, negro amor E não tem mais nada, negro amor E não tem mais nada, negro amor As pedras do caminho deixe para trás Esqueça os marcos que eles não levantam mais E o vagabundo esmorra pela rua Vestindo a mesma roupa que foi sua E este outro forte, outra vida, outra vez, outra coisa E não tem mais nada, negro amor 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 Porto em Ponte, Pernambuco, Rio Bahia Só vigiou o meu, meu Senhor O Senhor lançou sua flecha preta E se viu ferido justo na garganta Que nem alegre, nem triste, nem coeta Entre perto, o homem rejunta, o Senhor canta O velho Chico vem se virar Todo o culto do mistério se escondeu Sei que o lega estudante não ensina Eu sou só, eu sou só Chuazeiro, leio, te lembras desta paz Petrolina, nem chegaste a perceber Mas na voz que canta tudo ainda a arte Tudo é perda, tudo quer buscar cadê Tanta gente canta, tanta gente canta Tantas aulas esticadas no curto Sobre toda estrada, sobre toda a sala Tantas aulas esticadas no curto 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 Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Ave, ave Maria, e quando morre escurece, leva a Deus sua prece. Ave, ave Maria, e quando morre escurece, leva a Deus sua prece. Ave, ave Maria, e quando morre escurece, leva a Deus sua prece. Seca, rapadura, açaí, coisa e tal. Cada barraca é um estado, Brasil, São Paulo é povo, São Paulo é massa. Sábado e domingo não saí de casa não, como também não saí da frente da televisão. Segunda-feira, 8 horas da manhã, botei a cara na janela do mundo, vi uma procissão que no lugar de reza dava grito de reivindicação. Disse comigo mesmo, olha a consciência da razão. Era uma passeada de bancários, metalúrgico, coisa assim. Se bem que era uma coisa bonita de sentir e não de se ver. Hoje sinto São Paulo, dou abraços e beijos e prós no coração do Brasil. Através de ti vejo palcos e terreiros mil. Dança de preta sinhapa, uma belboia, candomblé, catira, canto de repentista, embolada, coco, machi, chachado, chote, baião. E na rua direita, o apoio dos vaqueiros. Veja como o sampa tem coração. Alguma coisa acontece no meu coração. Valeu gente, obrigado. Nós agradecemos todos que estão aqui. E começou a adentrar os jovens aqui de trenação de poesia com criança. Isso é muito legal, né? Nesse momento, chega ao nosso espaço o Yuri B. E a banda Pedra Preta do Peró. Com o Yuri nós temos uma história, né? Que foi muito difícil, mas também digno. Que foi a respeito do filme, a trilha sonora do filme. Tudo são referências, tudo são memórias. Que tem a música Se Você Tem Medo de Barata. E a outra é Moro Onde Mora Qualquer Um. Outra é A Maior Nação do Mundo é a Família. E a outra é a música que eu não me lembro agora, mas em breve o Yuri vai falar. Então, gostaríamos de convidar o Chico Canindé para declamar uma poesia. O Chico Canindé também é um agitador cultural. A gente convida o Chico para vir ao palco e declamar a sua poesia. O Verbo, no dia sétimo do descanso tão merecido, juntou o mal de festas e fez os homens. E no seu lazer espacial, fez o seu único ente especial. Doutou o peito do cerdo, um estupendo inferador. Deu-lhe vocação para a vagabundagem, uma lancolia, a cachaça e o amor. Mas quando no vadia o seu matutino, outro mestrela no zia, rabiscou o solitário menino, o seu primeiro é a poesia. E o criador, ouvindo a obra quase completa, uniu seu coração de uma dor e de uma solidão de acerta. Nisso o Verbo Consumador. Esse homem se chamasse a poeta. Nisso o Verbo Consumador. Nisso o Verbo Consumador.